Boa tarde novamente a todas e a todos. Meu nome é Fábio, sou vice-presidente do Sindicato dos Psicólogos, pesquisador em saúde coletiva e conselheiro municipal de saúde, órgão fiscalizador, propositor e avaliador das políticas públicas de saúde no município. O terceiro maior orçamento da saúde no país e o segundo maior orçamento público no município de São Paulo. Queria saudar a todos e a todas novamente, em particular a nossa próxima palestrante, e é um prazer tê-la nessa mesa, porque é com uma delas, foi inclusive uma das principais referências políticas e teóricas deste que vos fala e de muitos que estão aqui presentes. É com muita honra que eu coordeno essa mesa, Adriana, dizendo que temos uma grande responsabilidade de pensar para além do âmbito público e privado, mas pensar na vida. Como conselheiro de saúde, a gente tem, estou até vendo alguns companheiros aqui de luta, a gente tem acompanhado a crescente medicalização da população. Com o privilégio dos procedimentos de queixa conduta, é com muita preocupação que este conselheiro tem debatido o fortalecimento da pensão básica e é com muito privilégio que eu coordeno essa mesa. Eu espero que a gente possa sair daqui para além de posições do bem ou do mal, entre aspas, mas sim pensando na vida da população e das crianças que estão, que nós no dia a dia acolhemos, seja como professores, seja como trabalhadores. Bom trabalho. Bom, boa tarde. Boa tarde, agradeço o convite, é uma responsabilidade bastante grande. Estou feliz que em 30 e poucos minutos eu vou ter conseguido fazer o que eu estou preparando para fazer já há algumas semanas, desde que eu recebi o convite para estar aqui discutindo nesse plenário. Eu sou uma psicóloga, contratada como psicóloga de um serviço público chamado Serviço de Psicologia Escolar, eu sou recém, uso óculos recentemente, então eu tenho que fazer esse treino aqui. E esse é um serviço público da universidade e nós psicólogos desse serviço temos a responsabilidade de trabalhar com escolas e outros equipamentos educativos públicos que demandariam atendimento a crianças e jovens e a gente vai nas instituições realizar trabalhos nessas instituições junto aos educadores. Portanto, a minha fala vai ser a partir dessa experiência e desse dia a dia, onde meu grande contato são com educadores e com jovens e crianças que estão vivendo a realidade de nossas escolas públicas e particulares. Psicólogos, psicopedagogos e médicos têm recebido crianças e jovens encaminhados pelas escolas por problemas de comportamento e de aprendizagem. Não estaremos aqui falando das histórias de crianças com transtornos graves, nem de crianças que estão passando por intensa situação de sofrimento psíquico. Também não estamos focando a necessidade de atendimentos especializados, fonodiológicos, terapias, consultas de várias ordens que devem ser exercidas pela saúde. Área que também precisa de nossa luta para implementar muita coisa. Nosso foco são as crianças que apresentam dificuldades em seu processo de aquisição da leitura e da escrita e isso surpreende a paz e educadores que reconhecem nessas mesmas crianças muitas capacidades. Precisamos pensar como a escola se insere nessa produção. Parece estranho e é mesmo. Somos psicólogos, agentes da saúde, contra a existência de profissionais da saúde alocados nas escolas. Que mal fazemos? O que acontece nas escolas e também na psicologia que produz encontros adoecedores conforme os contratos de trabalho entre saúde e educação? Bom, para responder a isso, precisamos discutir duas coisas. Primeiro, como essas crianças se tornam crianças que têm problemas com a leitura e com a escrita. E segundo, o que se propõe como trabalho com as demandas em relação a crianças que apresentam essas dificuldades. Talvez uma palavra que nos ajude a pensar nisso tudo seja sintoma. O sintoma mostra, diz, produz, dá existência a certas coisas. Normalmente, utilizamos essa palavra quando queremos dizer que um problema é efeito de outras questões. Por isso, o sintoma pode nos alertar para algo. Por exemplo, sabemos da relação entre certas produções subjetivas, certos efeitos subjetivos e as práticas contemporâneas. Jovens com dificuldades em relacionamentos pessoais e com vida na qual a comunicação se dá basicamente pela internet. Dificuldades para dormir em tempos nos quais as horas acordadas têm sido muito tensas e aceleradas. Pessoas que se sentem incapazes após sofrerem situações de humilhação. Portanto, primeiro, não é novidade. Sabemos que nos tornamos certos tipos de seres nas relações e experiências que vivemos. Segundo, essas experiências e relações vão mudando juntamente com os sujeitos que vamos produzindo. Isto é, mudamos as práticas, mudamos também as produções subjetivas. Há 50 anos, crianças com síndrome de Down não eram tidas como pessoas que poderiam aprender a ler e a escrever. Alguém ousou ensinar essas crianças e hoje elas leem, escrevem, aprendem e estão circulando pelas escolas regulares. Portanto, pensando na ideia de que estamos produzindo sintomas, é perigoso, ao fazermos certas escolhas, estarmos fortalecendo a produção desses sintomas, desses problemas, se entendemos que são eles que precisam de intervenção. E assim, não agimos naquilo que os produz. Explicarei essa situação de intensificar a produção dos problemas ou dos sintomas, entrando um pouco na vida escolar. Temos em São Paulo muitas escolas com crianças ainda não alfabetizadas nas quartas séries do Ensino Fundamental I. Alunos que frequentam a escola há quatro anos e muitos já haviam feito educação infantil. Esses alunos são efeitos da forma como se pratica, por exemplo, a progressão continuada em algumas escolas de São Paulo. As crianças vão passando de série sem necessariamente estarem alfabetizadas. Talvez muitas dessas crianças sejam aquelas que, há alguns anos, ficariam muitos anos na primeira série até desistirem da escola. Seriam os alunos repetentes e os alunos evadidos. Da forma como as coisas estão, essa política acelera o fluxo de alunos de uma série para outra, sem atingir um nível de aprendizagem satisfatório. Por conta dessas crianças, existe um projeto, denominado PIC, Projeto de Intensificação de Ciclo, uma quarta série para crianças que não foram alfabetizadas. A maioria delas tem sido alfabetizada nessas classes. A diferença entre essas salas e as outras é o número de alunos e a proposta pedagógica. Vejam bem, alunos alfabetizados, depois de quatro anos de escola e, depois disso, estando recém-alfabetizados, irão para o Ensino Fundamental 2, quinta série. Oito professores. Muitas dessas crianças, animadas por terem aprendido o que nunca haviam aprendido, mal sabem que isso não será suficiente para serem consideradas capazes em uma quinta série. O Projeto PIC, assim como tantos outros já existentes na rede, por exemplo, as classes de aceleração, nos mostram que, primeiro, a maioria dessas crianças tem condições de aprender aquilo que não pode ser aprendido antes. Segundo, rapidamente ocorre a naturalização das questões. É possível ouvir pelos corredores. Adriana, essa criança de primeira série talvez venha a ser um aluno PIC, porque é inteligente, é inteligente para as coisas da vida, mas não está aprendendo as coisas da escola. Como queríamos exemplificar, esses projetos não intervêm na produção do fracasso escolar de primeira a quarta série. Alivia sintomas e, mesmo assim, muito mal aliviados, pois, com grande luta dos professores, muitas dessas crianças serão alfabetizadas, mas não aprenderão o que será necessário para cursar uma quinta série, como dissemos. Portanto, como dissemos no primeiro ponto, a maioria das crianças com problemas de aprendizagem os produz na relação com o que é oferecido a elas, problemas do ensino que interferem na aprendizagem. Quando vamos às escolas realizar discussões com as professoras sobre os problemas que têm aparecido no dia a dia do seu trabalho, é comum participarmos um pouco de algumas aulas para depois podermos conversar com essas professoras. E vamos aprendendo o que? As situações têm sido muito difíceis, situações de vida e de cuidado. Muitos professores ressaltam que não podem contar com apoio familiar para as coisas da escola. Outro dia, uma professora nos contou. Foi muito bom ter ido visitar a família desse aluno. Depois disso, mudei a forma de pedir as lições de casa, pois sempre imaginava poder haver um momento de tranquilidade na vida dessa criança, no qual ela poderia fazer as lições, ler, mas percebi que a rotina não é assim. Não é má vontade dessa criança. Também vemos muitos alunos em uma sala de aula. 35 alunos no primeiro ano, as crianças com 6 anos de idade. Um professor. Um coordenador por período. 700 alunos em cada período. Muitos imprevistos, acidentes, questões educacionais a serem agidas, conversas com familiares. E tempo para as discussões pedagógicas? Tempo. Nas reuniões de professores, é muito difícil se debruçar em uma história, levantar hipóteses, pensar o que fazer, avaliar as ações. Muitos professores trabalham em duas escolas, ou têm contratos que não preveem a participação nas reuniões da escola que trabalha. São os contratos chamados contratos precários. Jennifer está com muita dificuldade na leitura e escrita. Entende bem as coisas verbalmente. Discute os conteúdos. Mas para progredir na aquisição da leitura e da escrita, precisa, segundo a professora, que ela se sente ao lado dela. Daí ela aprende. Mas o que preocupa a todos é que Jennifer tem ficado cada vez mais alheia. A professora nos conta que ela fica o tempo todo se dedicando a copiar o cabeçalho. A cópia serve para camuflar, dando a impressão de que isso seria o suficiente para ambos, professor e aluno. A professora reconhece que suas dificuldades estão nessa passagem do pensamento para a escrita. E Jennifer está cada vez mais desanimada, sente-se burra, fica com vergonha. Ela participa de uma primeira série. Um dia, as crianças dessa sala estavam lendo o nome da lista de animais que estavam na lousa. Muitas crianças estavam animadamente tentando descobri-los ao reconhecer as letras iniciais dos nomes. Jennifer nem olhava para a lousa. Ficava rasurando algo em seu caderno. A professora tentava animá-la para a atividade, mas sem efeitos. Jennifer precisa de algo já. De um tempo e um espaço no qual possa exercitar, aprender, entrar em contato com esses desafios de modo a poder agir nele. A professora resolveu o que ficaria com ela durante as aulas de educação física. Ela topou, embora adorasse essa aula. E fica entusiasmada quando está nesses momentos com a professora. Mostra sua produção a outros professores. Quer ir para essas aulas com sua professora. Tudo isso no mês de maio de 2009. Em junho, houve a contratação de professores que haviam passado no concurso no ano anterior. A professora de Jennifer não era efetiva. Sai, então, dessa escola. Primeiro dia de aula com a nova professora. Jennifer está lá, sentada em uma cadeira, com vergonha das perguntas que estão sendo formuladas pela professora para que essa consiga avaliar em que estágio descrito as crianças estão. Mais um exemplo. Tiago não faz as lições, nem na classe, nem em casa. A professora pergunta, você promete que fará? Ele responde, prometo. E não faz. Brigas, conversas, você promete? Prometo. E ele não faz. Está na segunda série, não lê. Parece escapar de tudo e de todos. Se liga em futebol, videogame e aulas de computador. Mas é diferente do que Jennifer. Está sem aliados na escola. As professoras estão cansadas de uma forma agressiva dele agir. Uma das possibilidades seria ele poder participar da SAP, sala de apoio, no contraturno, de manhã na escola regular, à tarde em aulas dessa sala de apoio. Mas ocorre que não há vaga, pois a escola precisou priorizar os alunos de quinta, oitava a série, que precisam aprender a ler e escrever para irem ao SAP. Sabemos que a cada dia que passa, as dificuldades em relação à escrita e à leitura deixam de ser dificuldades dessa ordem e se somam a efeitos no que chamamos de processo de subjetivação, na maneira de viver e sentir. Tiago sente que não serve para as coisas da escola. Valoriza a malandragem, mente, sempre fala que já fez as coisas. Esconde a dificuldade como quem esconde um defeito. Não se sente no direito de aprender e nem no direito de ser quem não aprendeu. Estamos aqui o tempo todo falando da maioria das crianças que apresenta dificuldades na leitura e na escrita. E a maioria revela um funcionamento das escolas nas quais as diferenças têm se tornado desigualdades. Podemos dizer que existem crianças que apresentaram dificuldades desde o início de sua escolarização. Podemos dizer que muitas delas foram apresentando suas dificuldades conforme as necessidades não foram sendo sanadas. Uma vez instalado o sintoma, percebermos que é difícil sabermos se a criança com dificuldades teriam apresentado o mesmo funcionamento há anos atrás. Muitas dessas crianças recebem o diagnóstico de terem dislexia por parte de um profissional da saúde e da educação e vivem o seguinte. Parece que as hipóteses de preguiça, má vontade, falta de esforço, falta de motivação são finalmente alteradas quando recebem esses diagnósticos. É como se fosse rompida uma maneira de se relacionar com o funcionamento dessa criança. Outra forma se estabelece. As crianças que vivem relações nas quais se afirma que estão precisando de ajuda porque receberam esse diagnóstico, cujos professores procuram outras formas de ensiná-las, deixam de ser tratadas e também de se sentirem pessoas preguiçosas e com atitudes inadequadas. É um alívio. Outras crianças, entretanto, com esses diagnósticos, recebem o golpe fatal. A sensação é que não há condições de aprenderem se não tiverem um profissional especializado, se não tiverem um tratamento. Nessas situações, os professores entendem que uma criança com necessidades diferenciadas não poderá ser bem atendida em um sistema educacional que não tem dado conta de ensinar a quem não tem problema no processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Mas, com o diagnóstico ou sem o diagnóstico, quando essas crianças das quais falamos passam a ter tempos e espaços para aprender, com aulas diferenciadas, estratégias que retomem o processo ensino-aprendizagem, tempo para pensar, tempo para exercitar, aprendem. Muitos professores da rede dedicam sua hora de trabalho, de preparação de aula, para estarem com esses alunos e percebem resultados nessas iniciativas. Como a professora de André nos disse, e essa eu acho que é a frase que eu elegeria para essa discussão, eu não sei muito bem o que acontece com ele. Eu não sei bem como se cruzam as questões cognitivas, as questões emocionais, mas eu sei muito bem do que ele precisa para aprender. Não é falta de saber. A professora de André inventou algumas estratégias para ele exercitar a interpretação de textos. Ela lia uma história, ele recontava o que ela havia lido. Ele lia, ela recontava, frases com diferentes sentidos conforme o lugar da vírgula, computador com programa para colocar a letra correta em palavras de difícil ortografia. Mas a grande diferença, disse a professora de André, foi o fato dela perceber que ele topava e queria fazer as coisas que ela pedia pela primeira vez. Talvez pelo fato de poder estar distante dos outros alunos da sala de aula com os quais André se sentia muito envergonhado. O ânimo mudou e criando algumas atividades que antecipavam o conteúdo que seria ministrado por essa professora na sala de aula, André foi mudando sua forma de lutar. Forma de lutar, pois André é daqueles meninos que para seguir o conteúdo da escola, da forma como a escola está organizada, precisará lutar muito e sempre. Cabe aqui ressaltar que os educadores têm tido intensas discussões sobre a questão do conteúdo a ser ministrado em cada série. É muito diferente o que uma escola espera em comparação com outra. Digo isso, pois, essas crianças também exigem que pensemos os currículos. André decora textos muito bem. Gosta de teatro, é extrovertido, tem o teatro como uma experiência potencializadora. O professor que lhe dá aula de teatro é voluntário, enquanto não arranja um trabalho com melhores condições. No currículo de sua escola, esses aprendizados são apenas pontuais. A escola trabalha no atacado, e assim deve ser, no coletivo, no para todos. Como diz uma diretora de uma escola, uma pessoa muito comprometida com o aprendizado de seus alunos, a escola fica cara, para que possamos dar certo para todos. É caro sim. Precisa de mais gente, precisa de condições de trabalho, precisa de tempo para pensar e planejar as coisas, precisa disso e daquilo. Se não, a saída, e ainda assim, para quem poderá pagar, será a busca de profissionais fora da escola, aulas particulares, atendimentos, e assim a engrenagem de produção dos problemas se alimenta. As escolas que apresentam melhores condições de trabalho também têm se debatido com esse tema. Como trabalhar com crianças que apresentam dificuldades tão diferentes umas das outras? Algumas têm inventado períodos extras, nos quais os alunos terão assessoria pedagógica, e esse trabalho estará incluído na mensalidade paga pelos pais. Muitas discutem como avaliar os conteúdos. Afinal, uma criança com dificuldades para ler e escrever, e com boa capacidade no raciocínio matemático, pode ser prejudicada em uma prova de matemática, na qual tenha dificuldades para ler e entender os problemas. Duas intervenções. Primeiro, intervir nas condições de trabalho, nos salários, na autonomia das escolas, no número de alunos por sala de aula. O professor precisa de tempo para pensar. Não adianta isso ser garantido em um contrato de trabalho, tempo, cujo salário exige que ele busque várias escolas para dar aula. Falar dessas questões não é falar de administração escolar, é falar da forma de conceber e fazer educação. Segunda intervenção. Em relação a esse tema, acreditamos que os psicólogos podem ajudar a escola quando escutam os problemas trazidos pelos professores e ajudam a ampliar o campo de análise desses problemas para que se pense em formas de intervir na dimensão educativa. Nessa ampliação do campo de análise, temos valorizado muito a questão do trabalho com a sala de aula em relação às diferenças que lá se apresentam. A vergonha de André, o incômodo por tirar notas baixas, é produzido com a forma de agir que as outras crianças aprenderam a ter. O currículo nos ensina isso. A é melhor que B, B é melhor que C. Não dá para uma criança que tira C se sentir potente com isso na relação com as outras que tiram A. Mudar os critérios de avaliação para essa criança? Não sei. Conquistar com ela que suas dificuldades existem e a nota deverá ser dada conforme os critérios para todos? Não sei. Permitir que ela seja avaliada oralmente em algumas disciplinas é por falta de vontade. É que insistem, muitas vezes, em não ocupar novamente o lugar de quem não sabe. Para a maioria delas, não é preguiça. Não é porque gostam de futebol, de brincar e não querem estudar. Essas histórias nos criam a seguinte indagação. O que acontece perante funcionamentos que não condizem com o que se espera, que acreditamos que a falha, o defeito, está na engrenagem individual, no cérebro ou na personalidade da pessoa, como se as oportunidades fossem as mesmas, como se as instituições fossem as ideais. E quando não cabemos nela de forma adequada, fica parecendo que é por falha individual. Por exemplo, a responsabilidade de vermos bons programas na TV é individual, depende de nós. Enquanto isso, as TVs podem exibir tudo o que quiserem. Esse funcionamento que culpabiliza o indivíduo, isenta as relações políticas, medicaliza as questões sociais, opera um sistema de controle articulado com o que denominamos de medicalização. Volto então ao início. Que mal podemos fazer? Somos psicólogos e em nossa formação aprendemos que a relação psicologia-sociedade produz adoecimentos também. Aprendemos que somos constituídos como ciência normalizadora. Aprendemos que somos profissionais atravessados pela alienação também. Aprendemos que somos tudo isso, pois tudo isso constitui nossa formação e o social que vivemos. Portanto, a necessidade de pensarmos no contrato que estabelecemos em nossos trabalhos. Esse contrato, esse momento, tem grande potência para cuidarmos desses perigos. Imaginem, alguns anos atrás, houve a proposta de psicoterapia como justiça terapêutica obrigatória para pessoas que teriam suas penas judiciais condicionadas. As penas seriam condicionadas à execução de psicoterapia. Já tivemos essa proposta. Terapia obrigatória. Terapia como pena judicial. Isso é um contrato que já foi pensado por algumas instâncias e que requereu grande luta dos psicólogos contra o mesmo. Ser psicólogo contratado de uma unidade escolar, estou terminando, pode intensificar a produção de sintomas nos processos pedagógicos. As doenças diagnosticadas não interviriam nas práticas educacionais nas quais as doenças se criam. Ser contratado como psicólogo de uma secretaria de educação, criando formas de ir às escolas para trabalhar com as representações dos professores, com as crenças estabelecidas e somar com os saberes que ajudem nas estratégias de ensino, pode, não está garantido, ampliar o campo de análise e intervenção em relação aos problemas de aprendizagem. Aprendemos com o grande número de crianças e jovens que têm recebido diagnóstico de dislexia, hiperatividade, déficit de atenção e outros, que existem muitas formas de agir e formas de aprender que não cabem naquilo que está instituído. Aprendemos que o que essas crianças e jovens precisam é de investimento para que as escolas se tornem espaços que permitam que os professores inventem formas com tempo e proposta. Não caber no instituído não é estranho, assim mesmo é que as coisas vão se dando. O instituído é apenas um pedaço da vida. Como dissemos, uma criança com síndrome de Down não cabia como aluno a aprender a ler e escrever há poucos anos atrás. Ocorre que aquilo que não cabe, articulado com as hipóteses que tornam os problemas questões médicas, é um encontro perigoso. Esse debate é um dos momentos para esclarecer as escolhas que fazemos sobre as interpretações que temos em relação àquilo que não cabe, pois, conforme nossa interpretação, defenderemos ações muito diferentes. Obrigada. Quero agradecer à Adriana, parabenizá-la pela sua intervenção e o quanto que nos demonstra a importância de pensar para além do aspecto individual, do quanto que a gente é importante a gente olhar para as diversas características da população e, principalmente, fortalecer a política pública para que ela seja inclusiva de fato e que a gente não gere exclusão. Assim, eu passo a palavra ao nobre vereador e aproveito para agradecê-lo da oportunidade e demonstrar o quanto é importante ter este debate nesta casa com o presidente da Comissão de Educação, no maior município da América Latina e contar, mesmo que os 644 municípios aprovem leis nesse sentido, é importante que a gente continue fazendo o debate e a gente não tem dúvida, vereador Eliseu, de que se alguém quiser a caneta, alguém que está no crédito vizinho, no crédito vizinho, não dá para ver porque a cortina está fechada, é a prefeitura. Se o prefeito quiser sancionar, ele sanciona o que ele quiser, mas a população não necessariamente tem que aceitar e fugir ao debate. Este espaço é democrático, este espaço é construído por nós, por todos nós, inclusive abrindo a possibilidade do contraponto. Assim, eu passo a palavra. Então, eu queria agradecer ao Fábio pela palavra, eu acho que realmente ele tem razão. Para mim, eu vou dizer uma coisa, para mim está sendo extremamente importante, eu sou vereador aqui em São Paulo, sou presidente da Comissão de Educação, nós estamos analisando os projetos de lei que estão tramitando na casa, é muito importante a gente ouvir o que está sendo falado aqui. porque muitas vezes o parlamentar, enfim, a gente ouve o que a população chega a um projeto, a gente tem que ouvir a pressão, tem que ter a pressão da sociedade para que a gente possa realmente discernir. Isso é fundamental o que está acontecendo hoje aqui. Eu agradeço ao Fábio. Eu queria, só lembrando que as perguntas todas estão chegando aqui, são várias perguntas, as meninas aí, a Simone, a Andréia e a Vera estão pegando, né, ali atrás e depois, após essa apresentação que tem agora, logo em seguida, nós vamos passar então as respostas e o debate entre a mesa sobre essas questões. Bom, agora nós vamos tratar, eu chamaria, o que pensam as entidades da psicologia sobre o tema, conselho regional e sindicato, vão expor o que pensam sobre isso. Eu pediria então que a professora doutora Marilena Proença e o professor Fábio de Souza, eu chamo de professor, mas são todos professores e psicólogos e doutores, né, são os dois que vão fazer esse debate e que a doutora Beatriz de Paula Souza sentasse aqui para coordenar esse debate entre essa, esse diálogo entre os dois aqui. Por favor. Queria me apresentar. Meu nome é Beatriz de Paula Souza. Então, eu sou, eu estou representando uma das entidades que participou da organização e da concepção desse debate, que é o Grupo Interinstitucional Queixo Escolar. Esse grupo é um coletivo de psicólogos autogestionado, preocupado em criar e disseminar maneiras de fazer atendimentos psicológicos, as queixas escolares, que levem em conta a realidade das escolas e dialoguem com as escolas no sentido de auxiliar as escolas a superar as dificuldades dos seus alunos, que é uma coisa que os atendimentos tradicionais em psicologia não costumam fazer, imputando geralmente todas as dificuldades que as crianças têm às próprias crianças ou às suas famílias, sem ter um olhar para o que acontece na realidade das nossas escolas e sem dialogar, então, com as escolas, se propondo a estar contribuindo para, no dia a dia da escola, essas dificuldades escolares poderem ser superadas. Para quem se interessar, a gente tem um site que é muito fácil, é www.queixaescolar.com.br. Convido a todos a visitar. Bom, essa mesa, intitulada O que pensam as entidades de psicologia sobre o tema, Conselho Regional de Psicologia de São Paulo e Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, tem o objetivo de apresentar os principais questionamentos feitos por essas entidades que são representativas dos psicólogos sobre a atuação do psicólogo na educação e sobre o lugar da medicalização na constituição de propostas de políticas públicas no campo da educação básica. Pretende-se ainda, nessa mesa, apontar para a possibilidade de superação da medicalização a partir de contribuições da psicologia e do psicólogo na compreensão das queixas escolares. Então, vão estar compondo essa mesa a professora doutora Marilene Proença, que além de presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, também é docente do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, da USP. E também o Fábio de Sousa, que já se apresentou, é vice-presidente retomando, então ele é vice-presidente do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, conselheiro do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo e pesquisador em saúde pública pelo Instituto de Saúde. Bom, eu trouxe alguns slides para ir acompanhando um pouco o pensamento e a discussão. Eu pediria para a Beatriz me avisar, quando faltarem cinco minutos da minha fala, para eu ir fechando. Dizer, mais uma vez, que, nesse momento, represento o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, estando nessa condição de conselheira-presidente, mas, sem dúvida nenhuma, a discussão que eu vou estar trazendo aqui, não é uma discussão apenas do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, mas é uma discussão que vem sendo ampliada nacionalmente, vou estar explicando um pouco também por quê, e, ao mesmo tempo, nos traz, enquanto Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, uma grande responsabilidade de estarmos acompanhando, no âmbito do município e no âmbito do Estado, os processos legislativos, os projetos de lei, que se referem à questão da educação, como uma das formas, uma das áreas em que a psicologia tem atuado. Então, a gente intitulou esse evento de dislexia, subsídios para políticas públicas, porque a nossa intenção, quando nós procuramos esta casa e fomos acolhidos, num primeiro momento, para a elaboração desse debate, através do vereador Juscelino Gadelha, e, em seguida, pelo gabinete do vereador Eliseu Gabriel, é na direção de que nós possamos realmente pensar que contribuições a psicologia pode oferecer para o campo da educação na sua interface com a saúde e, ao mesmo tempo, que políticas públicas nós poderíamos construir de forma a responder às finalidades da educação no nosso país e no nosso Estado. Então, essa foi a nossa grande preocupação quando tanto o Sindicato dos Psicólogos, quanto o Grupo Queixo Escolar, quanto o Conselho Regional de Psicologia se articularam na participação e na proposição deste evento. Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho o que é um Conselho de Psicologia para a gente entender em que contexto nós nos inserimos enquanto profissionais. Então, o Conselho de Psicologia é uma autarquia, é uma autarquia pública que foi criada na década de 70 pela Lei nº 5.766, e ela tem a função de garantir à sociedade a qualidade técnica e ética dos serviços prestados pelos profissionais de psicologia e como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional do psicólogo, além de contribuir para o desenvolvimento da psicologia como ciência e profissão. Então, esses dois grandes eixos são os eixos que norteiam a nossa função enquanto Conselho Regional em São Paulo. Nós temos como missão, como finalidade maior de trabalho, ampliar a inserção da psicologia na sociedade como campo de conhecimento e profissão, zelando pela qualidade do exercício profissional do psicólogo e contribuindo para a emancipação humana nas suas dimensões subjetiva, social e ético-política. E nós hoje contamos com 68 mil psicólogos cadastrados no Conselho Regional de Psicologia no Estado de São Paulo. Nós somos praticamente 45% dos psicólogos brasileiros. Então, o Estado de São Paulo tem uma grande importância na organização e na elaboração e nas propostas que leva ao sistema Conselho de Psicologia. E nós temos hoje 1.700 pessoas jurídicas que são clínicas, que são centros de atendimento em psicologia cadastrados no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Pode ir. Hoje nós trabalhamos também em oito subsédios no interior paulista, mais a sede que é na capital, então, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Campinas, Litoral Norte e Vale do Paraíba, Grande ABC, Baixada Santista e Vale do Ribeira, Assis e Bauru, além da sede na capital, em São Paulo. Bom, é importante a gente dizer, não é, que a discussão que nós estamos trazendo aqui, ela é uma discussão que vem sendo gestada dentro do que nós hoje denominamos de Sistema Conselhos de Psicologia. Hoje não existe mais cada conselho individualmente realizando a sua tarefa e o seu trabalho, mas nós nos constituímos como um sistema formado pelo Conselho Federal de Psicologia e por 17 conselhos regionais no Brasil e nos organizamos em duas grandes instâncias. O Congresso Nacional de Psicologia, que é uma instância trienal que discute quais são as políticas que todos os conselhos brasileiros devem tomar como princípio nas suas gestões e as assembleias de políticas administrativas e de finanças que acontecem semestralmente, que também reúnem delegados de todo o Brasil, dos 17 CRs e do Conselho Federal. Então, nós temos uma articulação onde a nossa gestão, que foi eleita em 2007, no dia do psicólogo, para assumir o triênio, ela assume também o compromisso com as diretrizes do Congresso Nacional de Psicologia. Então, hoje, quando nós estamos aqui falando, nós não estamos falando apenas como Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, mas nós estamos falando em cima de teses que foram aprovadas no Congresso Nacional e que foram definidas como ações para a gestão que nós estamos assumindo dentro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. E aí o Conselho tem essas finalidades, de trabalhar em torno de finalidades emancipatórias, de se organizar com os movimentos sociais, de participar na constituição de um Estado democrático e de centrar as suas questões no âmbito da ética, no âmbito da saúde, da educação e dos direitos da criança e do adolescente, dos direitos humanos. Pode ir. E por que nós passamos a nos interessar pelos projetos de lei? Por que o Conselho Regional de Psicologia e os demais conselhos têm discutido os projetos de lei? Porque nós verificamos que todo psicólogo está atuando, de alguma forma, dentro de uma determinada instituição, e essa instituição, ela está atrelada a uma determinada política pública que foi constituída para que esse profissional estivesse inserido nessa instituição. Então, se nós estamos inseridos no interior de políticas públicas, sejam elas da área da saúde, da educação, da assistência social ou em quaisquer outras áreas, Então, nós, como psicólogos, vamos precisar, de alguma forma, nos inteirarmos dessas políticas públicas. E, ao mesmo tempo, a política pública, ela é construída a partir dos projetos de lei. Ela é construída a partir das discussões que a sociedade faz em torno de determinadas diretrizes. Então, nós passamos tanto a nos preocupar com as políticas públicas, enquanto Conselho, quanto também a acompanhar, discutir e contribuir na construção de projetos de lei, visando o aprimoramento, visando a melhoria dessas políticas públicas. Pode ir. E, nessa direção, uma das áreas que nós temos trabalhado muito diretamente é a área da educação. E a gente pode ver, dentro do histórico do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, que isso começa desde os anos 70, com a psicologia no ensino médio, passando pelos departamentos de assistência ao escolar, depois os diagnósticos para as classes especiais, na década de 90, e, mais recentemente, discutindo referências para a atuação do psicólogo no campo da educação a partir dos anos 2000. Pode ir. Então, essas articulações no campo da educação, elas não têm ficado somente no âmbito regional, mas elas têm também se ampliado para o âmbito nacional. Então, o Conselho Federal de Psicologia tem assento no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que é uma entidade que organiza e discute o lugar da educação no campo da sociedade brasileira, e participado, no Estado de São Paulo, do Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública. Além disso, o Conselho Federal também participou da organização e da sistematização de teses do CONED, que é o Congresso Nacional de Educação. Então, só para a gente mostrar que essa participação nossa no campo da educação tem se efetivado também no âmbito da organização política. Pode ir. Aqui, só para a gente ter uma ideia das discussões no Estado de São Paulo. A partir, então, dos anos 2000, nós incentivamos essas discussões e conseguimos fazer três mostras de práticas de psicologia e educação e encontros de psicólogo na área da educação, que geraram uma série de discussões que fortaleceram essa participação nossa no campo das políticas públicas de educação. Pode ir. Esse foi um caderno temático construído sobre essas contribuições. Pode ir. Um vídeo recente. Pode ir. E geramos, em meados do ano passado, um ano temático da educação, em que todo o sistema, todos os psicólogos que atuam no campo da educação no Brasil puderam discutir quais são as suas diretrizes para a área da educação. Então, esse material teve quatro eixos, essa discussão, e um dos eixos são as políticas educacionais e o eixo legislativo, que é o eixo que hoje a gente está aprofundando aqui nesse debate. Pode ir. Bom, a partir, então, desse eixo do acompanhamento dos projetos legislativos, o Conselho Regional de Psicologia inseriu dentro da sua forma de organização a participação e o acompanhamento desses projetos de lei. A partir daí, nós começamos a levantar quais são os projetos de lei vigentes e pudemos constatar que grande parte desses projetos de lei, tanto nesta Casa, então, na Câmara, quanto no Legislativo Estadual Paulista, eles estão muito focados em criar, no âmbito da educação, projetos, programas e serviços que visem o tratamento e o diagnóstico de determinados distúrbios no campo da aprendizagem e do desenvolvimento. E isso nos chamou muita atenção, porque a existência desses centros na educação vem na contramão de tudo aquilo que, na psicologia, a gente tem defendido e tem discutido como forma de atuação dessa ciência e dessa profissão no campo da educação. Passamos, então, a problematizar e a debater o teor desses projetos e também trabalhar na construção de projetos de lei que visem dar conta dos princípios que nós defendemos como princípios para o campo das políticas públicas, que agora eu vou passar para vocês. Quais são? Pode ir, Paulo. Pode passar. Isso aí são só os projetos de lei que a gente listou aqui no Legislativo Estadual Paulista, nos anos de 2004 e 2005. Tem outros recentes que não estão aqui, mas que são semelhantes. Criar programa de acompanhamento de alunos na rede estadual com déficit de atenção em TDAH, com transtorno de atenção, sem hiperatividade, com hiperatividade, enfim. Ilustrando um pouco isso que eu estava falando, de que esses projetos todos vão na direção da criação de centros de atendimento diagnóstico. Pode ir. No município também, temos dois projetos recentes, um, então, do vereador Juscelino Gadelha e o outro, de 2007, que também que determina o Executivo realizar nas escolas públicas, através de equipe multidisciplinar, diagnóstico de dislexia e da outras providências. Pode ir. E o que os psicólogos, então, estão propondo como alternativa à política pública no campo da educação? Então, nós estamos propondo, primeiro, que a gente tenha como, muito claro para nós, quando a gente vai discutir política pública, que nós não podemos perder qual é a finalidade da educação. Para que a gente educa? Para que a gente tem hoje, na nossa Constituição, que o ensino é obrigatório? Então, nós temos que trabalhar sempre com a perspectiva da universalização, do acesso e da educação com qualidade. Quer dizer, nós não podemos nunca perder esse foco em qualquer política pública que a gente vai construir. Nós consideramos que a psicologia tem como contribuir na educação, mas no interior do processo educativo, e não fazendo diagnóstico na educação, e não fazendo tratamento na educação, mas sim contribuir no campo dos processos educativos. Então, como é que o nosso conhecimento na educação estaria a serviço desse processo educativo? A nossa ideia é que nós possamos atuar principalmente na educação básica, porque é lá onde nós temos os maiores índices de encaminhamento de crianças para a saúde. Todas as nossas pesquisas mostram isso. Grande parte das crianças de 7 a 14 anos estão encaminhadas para a saúde, para serem atendidas por terem problemas na escola. Então, nós temos que discutir e trabalhar para privilegiar essa ação na educação básica. A ideia de que a atuação tem que acontecer sempre em equipes multiprofissionais e por meio de redes de apoio. Não é possível pensar o processo educativo a partir somente de um único conhecimento e de uma única ciência. que os serviços de psicologia deverão atender às necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação. Ou seja, nós temos hoje um grande avanço na discussão das políticas de educação. Estamos tendo agora a possibilidade, no ano que vem, de fazer uma conferência nacional de educação. Ou seja, nós já temos um plano nacional de educação, nós já temos uma legislação bastante discutida no campo da educação. Portanto, os serviços devem estar trabalhando, articulados com as políticas de educação. Pode ir. E, por último, essas equipes multiprofissionais, elas devem desenvolver ações que sejam voltadas para a melhoria da qualidade do processo de ensino e aprendizagem, com a participação da comunidade escolar e atuando na mediação entre as relações sociais e as relações institucionais. Quer dizer, a psicologia tem como contribuir nesse espaço de constituição dos processos de ensino e de aprendizagem. E esse trabalho, essa equipe multiprofissional, ele deve considerar sempre o projeto político-pedagógico da escola, o projeto político-pedagógico que for estabelecido pela Secretaria de Educação e trabalhar na direção da promoção dessa criança no interior da educação. Acabou? 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 Então, e por último, as necessidades específicas de desenvolvimento por parte do Educando, elas serão atendidas, deverão ser atendidas do nosso ponto de vista, também com essa parceria com o Sistema Único de Saúde, sabendo que hoje nós temos as políticas intersetoriais passíveis de serem implantadas e em muitos momentos implantadas. Então, há casos em que as crianças que estão na escola e que tiveram todo esse cuidado anterior venham a ter a necessidade de algum acompanhamento psicológico. E, nesse sentido, a intersetorialidade daria conta dessa finalidade. Então, esses princípios, fechando a minha fala, são os princípios que nós estamos defendendo no interior do Sistema Conselhos de Psicologia, no interior do Conselho Regional de Psicologia, através da sua Comissão de Educação, dos trabalhos que nós temos realizado e das discussões que nós temos feito nacionalmente com os psicólogos atuando na educação. Então, depois nós temos a oportunidade de discutir mais para frente no debate e eu agradeço aí pela atenção de vocês. Obrigada. Fábio, do Sindicato Psicólogos. Acho que eu não preciso falar boa tarde de novo, né? Só queria fazer duas perguntas. Eu queria conhecer quantos professores tem aqui. Quem é professor aqui? Eu queria parabenizá-los. Eu queria uma salva de palmas aos professores. Fiquei até arrepiado. Eu falo de um lugar, para além de psicólogo, para além de conselheiro, eu gostaria que os senhores e senhoras também me escutassem como pai. Pai de um menino de seis anos, lindo. E fiquei bobo agora. E que também já teve seu processo de rotulação. Não vou nem dizer o nome, mas em seguida também vou falar o quanto que foi importante poder ter um serviço público aberto e acessível a ele. Também fico preocupado com a discussão para que a gente não caminhe e não construa outros processos de que cada patologia, de cada distúrbio, de que cada característica do ser humano vire uma ação específica. Eu falo isso, por exemplo, com alguma propriedade em relação à saúde mental. Com o avanço da reforma psiquiátrica e da luta de maricomial, o conjunto do sofrimento psíquico, hoje, é olhado pelo SUS e tentado o máximo possível ter o acolhimento pelos profissionais de saúde, assim como todas as necessidades de educação. Eu não tenho dúvida de que cada professor aqui, cada professor dá o seu máximo empenho, faz o impossível para possibilitar aos nossos filhos, aos seus filhos, uma educação de qualidade. Eu não tenho dúvida de que muitos professores aqui passam horas, não ganham, não têm a valorização profissional devida e, mesmo assim, estão ali no dia a dia, vão atrás, vão na unidade de saúde básica ali para tentar garantir, às vezes brigam, chamam o conselho de tutelar. É mentira? Eu não tenho dúvidas disso. Nesse sentido, eu apresento a posição dos sindicatos psicólogos, que não é um sindicato isolado, ele é um sindicato filiado à maior central da América Latina, a central única dos trabalhadores, e é filiado ao ramo da Seguridade Social, uma opção política por congregar os trabalhadores da Seguridade, Assistência e Previdência, como também temos ações estratégicas com os atores da educação, CIPEN, a POS, todos os sindicatos e associações que quiserem ser parceiros nessa luta, como, por exemplo, o Fórum de Inclusão, o Fórum de Defesa da Educação Pública, o Fórum Municipal em Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes. Nesse sentido, achei que estava rolando o data show, mas tudo bem. Nesse sentido, o sindicato, além de ter os seus 36 anos e representar o conjunto dos trabalhadores psicólogos, ele também apoia os movimentos sociais. Assim, eu aproveito para convidá-los a participar desses movimentos sociais. O movimento em defesa do SUS, que teremos a caravana dia 8 na UESP, as conferências municipais, estaduais e nacionais de educação, os conselhos gestores de unidades de saúde, os conselhos de escola, que é tão rico para nós, pais, professores, especialistas, e que devem ser fortalecidas no seu dia a dia com esta e com outras discussões, em defesa do serviço público, em defesa dos trabalhadores e em defesa da qualidade de ensino que nós esperamos. Assim, gostaria de falar, primeiramente, do SUS. Aproveitar que tem diversos municípios citados aqui e contar que não só a partir da Constituição Federal, que garante a saúde pública gratuita, universal, como eu já falei anteriormente, a todos e todas, temos dificuldades? Temos sim. Mas é um ganho democrático, de fato, da população brasileira, dos meus pais, dos nossos pais, que lutaram na década de 70, para que esses, das senhoras lá da Zona Leste, que faziam o panelaço, para que nós, hoje, tenhamos acesso minimamente à saúde. Nesse sentido, quero lembrar também a Lei 8.142, que diz a participação popular, da participação de nós, usuários e trabalhadores, na avaliação, acompanhamento e controle das políticas públicas. E, ultimamente, em relação ao pacto. O pacto pela saúde, que tem três esferas. O pacto em defesa do SUS, o pacto pela vida e o pacto de gestão. Aos municípios, cabe a gestão solidária, permanente, o cofinanciamento e a hierarquização e a integralidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o município, lá de 3 mil habitantes, não precisa ter todo o sistema, mas o município maior, de 10 mil, tem que atender àquela necessidade e ser referência àquele município. E não é de graça, não. O município pequeno paga para ele. Cabe ao Estado também apoiar os municípios. Eu falo isso que é muito importante, que os vereadores, a população dos municípios, tenham conhecimento disso, para que não achem, para que cobrem que, de repente, o município vizinho consiga atender adequadamente a sua população, seja mesmo um serviço matricial na própria educação. Queria destacar só que o único município que ainda não pactou é o município de São Paulo, que, afinal de contas, é um município muito grande, dá muito trabalho mesmo. Então, a gente está tentando, junto ao poder público, pactuar esse importante município da capital paulista. Queria destacar também o processo de educação permanente. Educação permanente é o processo de formação continuada dos trabalhadores que podem incluir, desde dessa discussão, como eu já vi, como conselheiro de saúde, o poder público fazer e contemplar, como nos dois programas apresentados aqui, ou iniciativas do próprio servidor público e da população. Eu, assim que formado, trabalhei num projeto chamado TEIA e que sentavam na mesma mesa saúde, educação, assistência, cultura e buscavam ali ajudar os próprios equipamentos a resolver alguns problemas, tirar algumas dúvidas. Infelizmente, naquela época, eu ainda não conhecia pessoalmente a Cida, se ela teria problemas de convite, de agenda. E eu queria contar um pouco dessas ferramentas para que a gente possa se apropriar dela e fortalecer os serviços públicos. Tem uma ferramenta muito importante, gente. Este ano é um ano estratégico. Independente da cor da bandeira política, independente da legenda, o poder público, este ano, no final deste mês, deve estar apresentando o plano plurianual. É nele que nós descrevemos, que ele descreve quais são as necessidades, quais são as propostas e orçamento que será gasto, que será operado nos próximos três anos de gestão e o primeiro ano de gestão do próximo prefeito. Isso quer dizer que é a tentativa de romper com os governos de plantão. É a tentativa de garantir a continuidade das políticas públicas como as que as representantes da saúde apresentaram aqui. Por isso, é importante que a população paulistana e paulista, dos demais municípios também, acompanhe os seus poderes legislativos, participe junto aos seus conselhos e junto às comissões de saúde, educação, e continue apontando o que seria importante e, principalmente, participar desses processos cotidianos. Eu estou até surpreso. Eu, geralmente, estou toda quarta-feira aqui, é a primeira vez que eu vejo essa sala abarrotada. Isso é muito bom. Quer dizer que o debate democrático funciona. Agora, eu queria falar um pouco, já falei um pouco da educação, eu queria falar um pouco da intersetorialidade. É uma palavra até difícil de falar, eu juro para vocês, eu fiz oito anos de fono, nasci com o lábio leporino, fui atendido, ainda não existia o SUS, e hoje, graças a Deus, existe o SUS, outras crianças têm, assim como os próprios problemas de aprendizagem, também, como o meu, têm o direito ao acesso à saúde. Mas a intersetorialidade, além de uma palavra difícil de falar, ela tem que ser de fácil prática. Fácil prática com o investimento público nos serviços públicos. Iniciativas como apresentada pelo Poder Público daqui de São Paulo, ou como iniciativas do Programa Saúde na Escola, independente do mérito, elas devem ser fortalecidas. Acho importante que nós transformemos o debate de hoje em propostas concretas, para além da nossa posição, não, porque você não tem o quê, blá, 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 blá. Não, vamos fazer propostas. Esse sindicato tem propostas. Fortalecer o SUS. Vamos colocar mais recursos. Vamos colocar mais recursos em programas intersetoriais e que possibilitem aos professores ter um processo de formação continuada, que, inclusive, inclua esse debate, como também a rede de saúde entender esse problema e poder trabalhar com ele, independente se for este ou aquele problema. É importante dizer que esse processo de educação permanente, ele tem que ser permanente. Não pode ser oito horas no ano. Tem que ser um processo constituído, inclusive, com os próprios trabalhadores. Os próprios trabalhadores e com os próprios usuários, a partir da avaliação dos conselhos, assim como aquele que eu represento uma parte dos trabalhadores. E também gostaria de destacar a importância da educação em saúde, da aproximação da educação com a saúde no sentido de prevenção e promoção da saúde pública em geral. Contar à população quais são as estratégias e métodos e que ela possa ter melhor qualidade de vida. Bem, eu estou quase encerrando, mas eu, como trabalhador e representante de uma parte do conjunto dos trabalhadores, me preocupa muito o quanto que a gente tem que estar desarmado para poder olhar o todo. Olhar para que o processo de medicalização crescente na sociedade brasileira, e ainda considerando a questão da indústria farmacêutica, tem que ser olhado com carinho. Temos hoje iniciativas diversas de combate às drogas, de combate, de buscar, auxiliar a população, usuária de álcool e drogas, por exemplo, e é importante que a gente utilize, e já temos tecnologia não bruta, não aquela tecnologia concreta, mas tecnologia leve, como diz o Meirri, de ferramentas de trabalho, seja do psicólogo, seja das fônus, seja dos assistentes sociais, que já dão conta. Foi importante ouvir o poder público, e olha que eu tenho posição em relação a esse poder público vigente, mas é importante ouvir o que já é feito, e fortalecer o que já é feito ampliando. E é importante destacar também de que é importante fortalecer os trabalhadores, que eles estão ali no dia a dia, não precisa criar um convênio específico, inclusive supondo que isso seja verdade. Então, vamos treinar os trabalhadores a lidar com esse problema. Não tenho dúvida aqui que nenhum professor não goste de fazer curso, que goste de se aperfeiçoar. Não tenho dúvidas. Assim, eu queria terminar a minha fala, convidando a todos e a todas, novamente, que se der tudo certo e deixarem, a gente vai realizar a 15ª Conferência Municipal de Saúde, em novembro, de 27 a 29, e que está em processo de discussão, o Plano Municipal de Educação. Está em processo de execução a Conferência Nacional de Educação, espaço construído por todos, não só pelo grupo de psicólogos, não só pelo grupo de educadores, não só pelo grupo de pais, mas pelo todo. E é nesse diálogo que nós temos aprendido, inclusive, a definir, a ajudar a definir, inclusive, o local de alguns profissionais, aonde eu posso entrar, aonde eu não posso entrar. A gente costuma dizer, eu costumo dizer que a gente não pode entrar aonde a gente não é convidado. E eu fiquei muito surpreso na Conferência Nacional de Educação daqui, da capital, que, inclusive, a própria educação, por exemplo, requereu um profissional específico na escola. E, quando a gente propôs que não fosse na escola, por exemplo, que não fosse na educação, esperaram, inclusive, a posição das próprias entidades, demonstrando a importância de estar nesses espaços. Assim, eu convido a todos e a todas a estarem nesses eventos, nessa agenda política, como também nos conselhos. Convido, inclusive, a própria ABD. Eu falei isso para eles na reunião que a gente tentou organizar conjuntamente. Venham juntos. Venham juntos. Cabem todos os mundos. Eu acredito na nossa sociedade que cabam todos os mundos. E, para caber todos os mundos, esses mundos não podem ser iguais. Eles têm que ser diferentes mesmo e ser respeitados essa diferença. Assim, eu concluo, convidando, não só a ABD, mas todos, a fortalecerem o Conselho Municipal de Saúde, as funções que nós fazemos, o Conselho de Educação. E eu espero que a gente possa construir junto, mas construir junto de verdade. boa tarde e que a gente saia daqui com propostas, inclusive, eu gostaria, vereador, que esse debate fosse comunicado às demais câmaras, aos demais espaços do Poder Executivo e Legislativo, demonstrando que, por mais que nós tenhamos vencidos, nunca deixaremos de ser lutadores. Pela ordem. Pela ordem, por favor. Agradecemos os representantes das entidades representativas dos psicólogos, que puderam estar em suas exposições, mostrando que não são entidades que estão apenas contra alguma coisa, mas que têm uma série de propostas para estar implementando, e que, no intuito de contemplar as dificuldades que se pretende contemplar através desses projetos de lei, que são pontuais e localizados para algumas dificuldades específicas. Então, eu não vou me alongar, porque acho que estamos todos ansiosos pela parte de debates que o vereador Eliseu vai estar coordenando. Tá bom. Obrigado, Bia. Bom, pessoal, agora chegou uma hora importante, que é ouvir as várias pessoas na mesa. Chegaram muitas perguntas, né? Não daria para falar oralmente de todas as perguntas, são mais de 100, me parece. Eu queria, então, pela sequência, primeiro passar a palavra para o vereador Juscelino Gadelha, que é autor de um dos projetos aqui na mesa, da Câmara, que quer falar um pouquinho. E depois a gente vai passando para todas as pessoas na mesa que têm perguntas para todo mundo. O vereador Juscelino Gadelha. Obrigado mais uma vez. Eu queria, agora que chegou a hora do debate, agora que chegou a hora de cada um colocar suas posições claramente, né? Eu ouvi atentamente aqui o sindicato, ouvi atentamente aqui o Conselho Regional de Psicologia, né? E eu fico muito feliz que, quando eu ouço o sindicato falar, até de uma forma muito democrática, né? Onde aceita participar de uma discussão de política pública, né? Entre elas a própria dislexia, que queira ou não queira, ela faz parte da nossa vida, ela está aí. Que, de alguma forma, eu fico triste, né? De ouvir o Conselho Regional de Psicologia, porque essa coisa é muito importante, porque não foi colocada aqui, né? Porque quando eu fui procurado, através do vereador Eliseu Gabriel, junto com o Conselho Regional de Medicina, eles me procuraram porque eles eram contrários ao nosso projeto de lei. E, de alguma forma ou de outra, não queria que esse projeto de lei transmitasse na Câmara Municipal de São Paulo. porque eram contra e não queria abrir o debate e até mesmo discutir uma política pública para a questão do projeto de lei. Então, eu queria deixar isso muito claro, porque é um fato muito importante, porque eu ouvi o Conselho e não é o que fala para fora. Está colocando para dentro, não deixa claro a situação, se é favorável, se é o contrário. Como é que é a posição? Não deixou claro, está certo, né? Mas, eu queria deixar isso registrado. E outra coisa é o seguinte, eu queria agora, porque eu tenho dificuldade na leitura, está certo, né? Eu queria deixar a posição aqui da ABD, nesse seminário, assim, deixar aqui, nessa casa, né, registrado. Eu vou pedir para o Silvio Forkir, Silvio, faz favor, aqui, faz a leitura aqui, é de duas páginas rapidinho, a posição da ABD junto com a nossa, está certo, a relação da dislexia, por favor. Se eu pudesse ir lá. Pega o microfone de mão. Bem, boa tarde. Eles colocaram essa posição aqui, eu vou ler. Dislexia, subsídios para as políticas públicas. Tendo a Associação Brasileira de Dislexia sido convidada a participar do seminário Dislexia, subsídios para políticas públicas, que se realizará na Câmara Municipal de São Paulo, no dia 21 de setembro de 2009, e declinado do convite, através de carta dirigida diretamente, sente-se no dever de prestar os seguintes esclarecimentos complementares. Segundo o divulgado, são os seguintes os temas a serem discutidos no referido evento. Um, o enfrentamento de dificuldades ou distúrbios de leitura e escrita no município de São Paulo. Dois, dislexia existe, questionamentos a partir de estudos científicos. Três, medicalização e escolarização, porque as crianças não aprendem a ler e escrever. Quatro, o que pensam as entidades da psicologia sobre o tema, conselho regional e sindicato. Exceção feita ao primeiro dos temas acima, o enfrentamento de dificuldades ou distúrbios de leitura e escrita no município de São Paulo, os demais itens propostos não guardam nenhuma espécie de relação com o título específico do seminário, em apreço, não mantendo com ele qualquer nexo de caráter científico, técnico ou profissional, e, portanto, fugindo completamente da sua compreensão. Se não veja-se, no que concerne no item 2, fica claro que se pretende colocar em discussão a existência da dislexia, o que não tem sentido, principalmente se considerando que a comunidade de saúde reconhece a sua existência, tanto que a incluiu no Código Internacional de Doenças, CID-10, sob o número F81.0, código este criado e desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde, utilizado pelo Brasil, constando, inclusive, por outro lado, no site do Ministério da Saúde. A dislexia também está classificada no DSM-IV, a abreviatura de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disords, ou seja, Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Esse manual foi elaborado pela Associação de Psiquiatria Norte-Americana. Independente da classificação CID, elaborada pela Organização Mundial de Saúde, observando-se que este último incorporou grande parte dos avanços apresentados no DSM-IV, a sua classificação, de notar-se por derradeiro que a dislexia já ultrapassou mais de um século de existência. Conta o item 3, ou seja, a pretensão de discutir-se a questão de medicalização e escolarização, esse objetivo também está longe de relacionar-se com o tema da dislexia e dos subsídios para políticas públicas a ela relacionados. Ademais disso, é consabido pelos profissionais competentes da área que a dislexia não é tratada com medicamento. Item 4, o que pensam as entidades da psicologia sobre o tema Conselho Regional e Sindicato? Dos temas propostos para o seminário em apreço, este é o mais estranhável, além de distanciar-se do propósito do seminário, tanto quanto os dois itens anteriores, pois se conhece de antemão a posição que vem adotando a atual diretoria do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo ao negar a existência da dislexia. Posicionamento, esse que diga-se, não reflete o entendimento de todos os seus associados, nem de todos os conselhos de psicologia. Por essas razões fundamentais, a Associação Brasileira de Exlexia, ABD, que possui mais de 25 anos de existência, declinou do convite que a ela foi dirigido, conforme se verifica na carta anexa, coerente com os princípios que nortearam a sua criação. Nada obstante, em persistir o interesse dos ilustres parlamentares da Câmara Municipal de São Paulo, de discutir subsídios para políticas públicas relacionadas com a dislexia, a ABD se sentirá honrada em participar. Assinada a Associação Brasileira de Exlexia, ABD. Sr. Presidente. Ok. Só para terminar o raciocínio, só para terminar o raciocínio, esse aqui é o posicionamento da ABD, que a gente deixa registrado nessa casa, e colocar que nós estamos abertos a discutir, a debater, e esperando os subsídios desse seminário hoje para o nosso projeto de lei. Era isso que eu queria colocar, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ok. Eu tenho aqui duas perguntas, uma da Simone, outra da Cristiane, está certo, a respeito do PL, se ela só é para as escolas públicas e junto com as particulares. O nosso projeto de lei, ele abrange as escolas públicas. A gente não tem força para legislar em cima das escolas particulares. Então, se nós, de alguma forma ou de outra, também negociarmos junto aos sindicatos, mantenedores das escolas particulares, quem sabe a gente possa incluir com uma boa negociação, ampliação para as escolas particulares. Ok. A outra questão é só, era só essa questão. Muito obrigado. Pessoal, então vamos agora passar para a mesa. Não vai ser uma ordem da esquerda e da direita, é aleatório aqui, porque a primeira a falar é a Beatriz? É a Beatriz? Não, mas aí acho que elas queriam... Primeira a Beatriz, professora, doutora Beatriz. Eu... Dispausso. Na verdade não é uma pergunta, eu queria estar respondendo ao vereador Juscelino e... A vereador Juscelino e a carta da BD. Eu queria dizer que eu acho muito estranho isso tudo, porque o senhor e o seu assessor sabem bem como é a história da organização desse evento. O senhor sabe que ele nasceu, inclusive, de um momento de diálogo em que justamente discutíamos por que era importante abrir para a sociedade o debate a respeito da existência ou não da dislexia, porque o seu projeto parte do pressuposto que dislexia existe e toma, inclusive, o CID, o DSM, como uma sinalização de que esse debate está encerrado. Eu acho que a fala da professora Aparecida Moisés, a qual eu tive a impressão que o senhor não estava presente, eu acho que seria muito importante o senhor poder ver depois o registro dessa fala, deixou bem claro, acho que todos os presentes, no mínimo, que existe um questionamento desde o início a esse conceito de dislexia. E estar no DSM não quer dizer que é a verdade estabelecida e questionada. Esse é um debate forte, não só no Brasil, como a professora Cida pôde levantar, mas principalmente no exterior, e que, para cá, felizmente, estamos conseguindo abrir espaço para que as pessoas tenham, pelo menos, a possibilidade de exercer o seu direito de saber que há debate na área, que isso não é um consenso. Depois, pensem o que quiserem, mas, pelo menos, tenham acesso à informação de que existe questionamento e que questionamento é esse. Se não for assim, não é democrático. E o senhor, no início, foi muito democrático, nós combinamos de organizar juntos esse debate, nos organizamos, tivemos intermináveis reuniões para fazer essa organização e, a um certo momento, acho que dois meses atrás, a ABD se retirou e mandou uma carta dizendo que declinava do convite. Muito estranho, porque não era um convite. Nós combinamos conjuntamente fazer esse debate, democraticamente. Então, Juscelino, professor, vereador Juscelino, vocês me desculpem o nervosismo, gente, mas, realmente, é uma situação que me deixa nervosa escutar o que eu escutei agora. Pela hora, vereador. Ok. Próximo a falar é o Fábio. Eu, primeiramente, queria justificar um pouco da minha emoção aqui, não foi porque alguém falou que eu queria. Eu caberia em todos os DSM's. Primeiro, a professora Dalba, que está lá no fundo. É esta a resposta que eu queria dar. Por favor, professora Dalba, levante. Nesse sentido, eu encerro a minha compreensão agradecendo e reforçando o convite a todos e a todas, independente da cor, credo, religião, se tem uma perna, duas, três, quatro, cinco, para estarem nos espaços conjuntos. espaços conjuntos em que o sindicato dos psicólogos e o CRP, por exemplo, lutam conjuntamente. Não, eu queria deixar só registrado que não há divisões. Há diferença, sim, mas não há divisões, porque são entidades do campo democrático popular que escutam os profissionais, os trabalhadores e lutam em defesa dos movimentos sociais. São entidades que, no conjunto, seja na psicologia ou no conjunto em relação aos demais segmentos sociais, lutam conjuntamente. Então, este conselheiro tem, este de saúde e hoje vice-presidente, termina a sua fala reforçando esse convite e dizendo que precisamos ter unidade na diversidade. E é assim que essas duas entidades têm construído coletivamente e que este aluno também da professora Marilene e hoje companheiro de luta pela psicologia e pelos trabalhadores têm lutado. E eu espero muito e eu queria que houvesse um compromisso não só da ABD, mas de qualquer associação e de qualquer característica que não firmasse em nenhum convênio com o poder público e recebesse verbas públicas. Eu gostaria muito que houvesse compromisso, sim, de dar subsídio como fizeram, entregaram uma cartilha, isso é importante, a gente não foge ao debate, mas que não fosse formalizado nenhum convênio e que se fosse proposto algum convênio, seja apreciado pelo Conselho Municipal de Saúde ou Educação. E eu desejo a todos uma boa tarde e que a discussão continue. Bom, o próximo a falar é a professora Marilene Porença. Por favor, com a palavra. Então, eu queria falar um pouco em resposta, não é, a colocação do vereador Juscelino Gadelha. O Conselho Regional de Psicologia tem se manifestado publicamente em relação a essa questão em todos os seus documentos. Então, não existem duas falas, uma fala aqui e uma fala em gabinete. existe uma fala pública que foi, inclusive, o estupim dessa discussão, que foi um jornal que nós constituímos com uma matéria de capa sobre medicalização da educação. Essa matéria foi uma matéria para nós muito cara, porque nós temos recebido inúmeras informações do campo da educação a respeito do aumento da utilização dos medicamentos nas escolas, práticas que nós não imaginávamos que estivessem novamente retornando às escolas públicas, que eram muito frequentes nos anos 60, que retornam agora, 40 anos depois, com toda a sua vitalidade, como a professora Maria Aparecida Moisés pôde demonstrar nos dados absurdos de Ritalina e de Conserta que estão sendo medicados às nossas crianças drogas pesadas que estão sendo vendidas como um simples remédio para a dor de cabeça. Então, acho que nós, enquanto Conselho Regional de Psicologia, temos uma enorme responsabilidade e mais ainda por pertencermos e estarmos discutindo isso na área há mais de 30 anos, na área da psicologia escolar-educacional. Então, esse nosso posicionamento, inclusive, instituiu um grupo de trabalho, que é um grupo que discute a questão da medicalização dentro do Conselho Regional de Psicologia, que é um grupo interinstitucional, onde participam outras instituições de várias naturezas, científicas, instituições também ligadas ao movimento social e ao movimento organizado. Então, a nossa posição é claramente contrária a qualquer projeto de lei que crie no campo da educação qualquer forma de serviço que venha diagnosticar, que venha tratar crianças visando indicar que elas tenham qualquer modalidade de doença, de patologia no interior da educação que não tenha essa patologia. Então, essa é a nossa grande discussão, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós procuramos o gabinete, é por isso que nós temos um manifesto contra esse projeto de lei no site do Conselho Regional de Psicologia que todos aqueles que quiserem assinar podem fazê-lo. Então, nós temos uma posição muito clara e foi essa posição que nos trouxe a essa casa e é essa posição que nos faz estar aqui hoje nessa tarde com todo o prazer estar participando desse debate, estar trazendo essa polêmica, uma polêmica ainda nova para o nosso país, uma polêmica que nós precisamos aprofundar, que nós precisamos conhecer, que nós precisamos nos apropriar e exercer aquilo que a professora Maria Aparecida Moisés nos chamou atenção no início da sua fala, a possibilidade da crítica, nós temos que ser livres para criticarmos e a liberdade da crítica, ela passa necessariamente pelo esclarecimento, então nós queremos esclarecer, nós queremos trazer os nossos pontos de vista nessa direção e cada qual que possa construir a sua explicação e a sua maneira de responder a essa questão. então espero que a gente saia realmente desse debate com propostas, com iniciativas, na direção da construção de políticas públicas que realmente respondam às finalidades da escola. Muito obrigada. professora 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 doutora Adriana Marcondes Machado com a palavra. Uma das minhas características é ter que falar de pé, né? Não, 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 Bom, não, eu me senti provocada a ajudar talvez na seguinte questão, Foucault ele tem uma colocação interessante quando ele nos conta que uma das funções da prisão é isentar as outras instituições de que elas também são prisão. E, portanto, fica parecendo que o problema está na prisão e não na família, na escola, na igreja, nas instituições que existem ao lado da prisão. nesse sentido, eu acho que uma certa confusão entre o termo medicalização e medicação é uma confusão bem-vinda para a gente discutir. Porque fica parecendo, e eu acho que até a BD, ela ressalta essa preocupação, que estaríamos contra a medicação. não é de remédios que estamos a falar, mas também daquilo que os produz. Estamos falando de um processo muito sutil que se chama medicalização e que é um processo que transforma questões sociais, problemas sociais em problemas individuais e médicos. não precisamos da dislexia para ver isso, mas ela também se opera na dislexia. Não precisamos dos inúmeros tratamentos de psicoterapia, sou psicóloga, psicoterapeuta, para ver isso, mas também se opera nos inúmeros tratamentos de psicoterapia. portanto, estamos falando de um social que vive problemas rapidamente de uma forma onde eles são transformados em doenças individuais. É contra isso que lutamos e a favor disso que as ciências psicológicas e médicas têm estado há muitos séculos. O que eu quero dizer é por isso que muitas vezes a gente luta contra nós mesmos. esse poder mais sutil está em nós quando, por exemplo, achamos que não alcançamos aquilo que deveríamos ter alcançado em nossas vidas porque não estudamos o suficiente, porque nos falta isso e aquilo que outras pessoas que aparecem em certa televisão também têm. Então, é um processo de produção que nos passa a sensação que faltam a nós as boas decisões. Portanto, como de vez em quando eu pego como exemplo se fosse fácil combater isso a partir de amanhã faríamos mais ginástica, comeríamos melhor, usaríamos preservativos, beberíamos menos. Então, estamos falando de um procedimento muito sutil de culpabilização. Nesse sentido, eu acho que o cuidado com as palavras e com os contratos que são estabelecidos num projeto de lei é fundamental. Porque quando a gente diz com o objetivo de diagnosticar, nós estamos potencializando coisas totalmente diferentes do que com o objetivo de somar conhecimentos. Quando nós alocamos um profissional na saúde, a possibilidade de contrato deles com a escola é diferente do que um profissional que está alocado na Secretaria de Educação e que é diferente do que um profissional que estivesse alocado dentro da escola. Então, é dessas sutilezas que estamos falando num momento onde estamos falando de uma produção de controle que tem muita sutileza. Tanta sutileza que eu queria colocar duas questões que apareceram aqui, três são bem específicas. Então, eu até já respondi por escrito, mas a diferença entre a alfabetização e letramento, a questão da internet, acho que talvez não coubesse aqui nesse momento. Mas, por favor, se a pessoa que fez acha que cabe, me ajude e eu trago para a discussão. Duas trazem o seguinte, como a gente faz para lidar com crianças que têm dificuldades e que foi definindo a dislexia, infelizmente definindo a dislexia, já que o problema talvez não seja esse, isso abre espaço na educação para que essa criança receba estratégias de ensino que alavanquem sua aprendizagem. e a outra pergunta é como evitar rotulações precipitadas na rede de ensino público. O que eu quero dizer é que, assim, o fato de, com o diagnóstico de dislexia, uma criança poder ser vista de outra forma, nos conta que nós enlouquecemos um pouco, mas podemos aproveitar a loucura, não é? Enlouquecemos, no sentido de que estamos precisando adoecer para poder ver o sujeito. acontece que antes desse diagnóstico, houve situações de humilhações que estão marcadas e o diagnóstico às vezes rompe, às vezes não rompe com isso. Ele dá nome a esse processo. Então, interferir na rotulação e a rotulação é uma generalização, implica a gente alcançar a singularidade e, portanto, que criança é essa? Há quanto tempo? O que ela aprende? O que ela não aprende? Como ela está? Ela tem vergonha? Não tem vergonha? Ela topa as aulas particulares? Não topa? Ela quer fazer? Não quer fazer? Como que... É entrar numa história que a rotulação impede que a gente entre. A rotulação pode ser disléxica. A rotulação pode ser qualquer uma que for, até algumas que são mais aliadas à nossa, aliadas nossas, mas que, em sendo rotulação, elas impedem que a gente entre nessa singularidade e rache, quebre, com o que a rotulação pode produzir. Então, eu queria só aproveitar, então, essa deixa, não para a gente dizer, gente, medicalização não é medicação, não é essa a questão. Porque também a gente, conceitos inventam, a gente pode usar a palavra medicação como medicalização, mas é para a gente fortalecer aqui a discussão de um processo de controle social, intensivo e sutil que estamos tendo cuidado para discutir. Obrigada. Eu queria passar agora a palavra para a professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, que tem um monte de perguntas, certamente ela vai fazer um resumo, porque, professora, o nosso tempo está curto. Eu sei. Eu acho que eu posso, então, tem um monte aqui, o que eu posso dizer é que, fechando aqui, eu me disponho a continuar conversando. Está bom? Eu não tenho horário, o horário é da sala, porque não vai dar para responder todas. Eu tinha feito uma organização, mas aí, um pouco antes de iniciar o debate, eu recebi isso aqui encaminhado pela BD. agradeço. Tem um lance, um vício de profissão minha, que eu sou professora, um vício de profissão, porque eu sou professora, então, acho que precisa corrigir algumas coisas aqui. Um é essa questão da medicalização, que a Adriana apontou, que medicalização não é da medicamento, embora metade dos disléxicos recebam medicamento, mas acho que vale a pena corrigir, porque tem um erro conceitual aqui no texto. E o outro erro também, talvez de digitação, não sei, é que CID não é código internacional, é classificação internacional de doenças. E ele é organizado num processo de sistematização e classificação dos diagnósticos que são feitos pelos médicos, sem entrar no mérito e na avaliação científica das pesquisas que dizem isto ou aquilo. É só uma sistematização que muda já estamos no CID 10, certo? Aperto, desliguei, eu fui arrumar. E que, obviamente, sofre uma enorme pressão de associações de classe. Por exemplo, a Associação Norte-Americana de Psiquiatria tem um peso muito grande, ela é que faz o DSM e ela é uma das grandes defensoras da existência de TDAH, a dislexia e necessidade de medicar. Embora existam inúmeros psiquiatras americanos que contestem violentamente isso. Eu posso citar para vocês dois que é muito fácil achar na internet, o Breguin e o Dr. Thomas Asse. Agora, desculpe, é o seguinte, ciência, que é o meu campo, lida com conhecimento, conhecimento constituído pelos seres humanos, por homens e mulheres. E é transitório, histórico e traz as marcas dos sujeitos que o constituem. E, ainda bem, ele é transitório, ele muda quando se descobre que estava errado. Quem lida com verdade absoluta é a fé, não é a ciência. na ciência não existe assunto ou tema ou nada que não possa ser debatido porque já está absolutamente comprovado e a antiguidade não é posta em ciência. Desculpe, gente. Então, dizer não discuto porque não tem sentido, ora, não tem sentido isso. Isso é uma atitude autoritária e anticientífica. É uma atitude que cabe muito bem no terreno da crença, da seita, da fé, não no campo da ciência. E a medicina é um campo científico. Tem uma lista enorme de textos aqui, eu devo dizer que eu já conheço vários, mas eu queria, então, fazer uma proposta concreta de debate. É que a gente apresente os trabalhos que estão aqui, um a um. E vamos analisar cientificamente com que rigor científico foi feito cada um. E vamos debatendo de lado a lado. Porque eu posso dar uma lista enorme de outros autores que questionam e troca de informações, intercâmbio, democracia, não se faz dizendo assim, olha, você não conhece isso aqui, toma. Eu posso começar dizendo que, olha, talvez um bom texto para começar a ler seja História e Verdade, do Adam Schaffer. Sim. Eu vou tentar ler. Galaburda, antiquado? Marilene, se eu não me engano, o texto que a ABD mandou para o CRP questionando o jornal do CRP, o primeiro autor citado era o Galaburda, como algo que comprova absolutamente tudo. E o Galaburda é um autor citado por todos os autores. Mas, olha, eu não quero fazer isso aqui porque, nessa situação aqui, eu tenho um poder que é o do microfone. eu proponho um debate de fato, aquele debate que vocês não quiseram fazer. Eu estou propondo vamos fazer. E eu estou propondo ainda mais. Política. Você deixa eu falar? Deixa eu. Deixa eu. Não, mas que debate se vocês não quiseram o debate? Eu poderia, olha... Não tem necessidade de exame? Pessoal, olha... Não tem necessidade? Atenção, pessoal, olha... Eu pediria, então... Eu pediria, então, nós... O que for organizar... Não, eu não vou entrar nesse debate porque eu acho que isso é para conturbar. Eu acho que tem que responder O que eu estou propondo é um debate de fato. E mais do que isso, eu estou propondo que... Aliás, eu queria dizer o seguinte, que a BD pode colocar a filmagem que fez da minha fala no site, mas coloque integralmente, por favor. Não, esse daqui de hoje. De hoje. Ou de hoje. Eu estou falando... Professora. Mas eu não consigo falar. Olha, eu... Deixa a professora acabar. É legal, porque é o seguinte, ó, eu queria falar para a professora... Não, deixa eu falar. Eu concordo em montar esse debate. Então, vamos montar. Eu acho que isso acalma todos. Vamos montar. Porque nós não participamos do debate, né? Porque vocês não aceitam discutir se dislexia existe. Isso não é científico. É o seguinte, porque nós não chegamos a um acordo do entendimento do debate. É uma situação... Não, só para a gente acalmar, porque existe... Pessoal, só por favor, só um minutinho. Só para a gente... A gente sabe que há divergência, a gente sabe que há conceitos diferenciados. Eu respeito muito a opinião da professora. Gostei muito do posicionamento da psicóloga da USP também, que são coisas que começam a clarear e começam a debater. Mas, por que que está muito ruim disso? isso, porque aqui só veio um lado. A gente podia ter juntado os dois lados? Poderíamos. Poderíamos. Mas não deu para colocar muito claro, porque o conceito do Conselho Regional de Medicina era muito ruim de exclusão do debate do ADB, da ABD. Então, isso tem que deixar muito claro também. E eu vou dizer para a senhora, professora, vamos fazer um seminário, se for o caso, vamos fazer um internacional para a gente discutir toda essa tese. Vamos. Na hora que a gente quiser daqui dois, três meses e debate aqui. Vamos. Pessoal, olha, eu queria... Uma coisa fundamental. Pessoal, atenção, ó. Por favor, por favor, por favor. Olha, nós vamos encerrar aqui. A professora está com a palavra. Deixar muito claro, esse debate começou na conversa entre Juscelino e eu. Nós começamos a organizar o debate junto. A parte que ele representa, eu não represento... A parte que estava ligada à posição dele e a parte que era a minha posição. O que nós fizemos? No meio da construção desse debate, que acabou virando um seminário, uma das partes resolveu não participar. Então, não adianta ficar falando aqui por que não tem, porque uma parte não quis participar. Aí nós resolvemos, como já estava tudo andado, resolvemos fazer um seminário. Agora, o que eu queria dizer, eu queria dizer que, olha, o próprio vereador já falou, que vão organizar o debate. Então, na próxima, a gente faz um debate com as duas partes aqui na mesa. Mas sem as condições, vamos deixar claro, sem as condições de imposição de um lado para o outro. Vamos deixar as coisas muito claras. Porque o debate não ocorreu por só posições e posições. Então, aí não é debate, aí vira seminário mesmo. Olha, e dá essa discussão aqui. Então, vamos dar a palavra para a professora. Cada um apresenta só até os seus nomes. Nós apresentamos os seus nomes e vamos para o debate. Isso mesmo, vereador. Vamos lá, a palavra para a professora. De lado a lado o debate e um lado não pode inventar o convidado do outro lado. Pessoal, atenção. Nós temos aqui a professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, que é professora titular em pediatria social da Unicamp, que vai concluir suas palavras. Depois vem para mim, só completando, né? Fazemos um debate. Agora, o debate é um lado não pode inventar o convidado do outro lado. Isto sim é intransigência e não querer debate. Cada lado apresenta o seu. Porque se o CRP tem uma posição contrária à dislexia, assim como o Departamento de Pediatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, que assina institucionalmente esse manifesto, a ABD tem uma posição fechada. Horas. Então, vamos sentar e vamos discutir para valer. e sem tentar desqualificar o argumento dos outros. Tem uma... Eu vou responder duas questões aqui só. Ok. Tá? Professora, nós já estamos com o tempo esgotadíssimo. Está esgotadíssimo, eu vou responder só de... Tem vários aqui que depois dá para a gente conversar, inclusive para dar referência bibliográfica. Tem um livro que está saindo pelo CRP e tem um livro também que está saindo que chama Inclusão e Exclusão, Falsas Dicotomias e que tem um capítulo escrito por mim e pela professora Cecília Colares da Educação que chama O Lado Escuro da Dislexia e do TDAH. Tá? Mas eu dou mais referências depois. Tem duas questões aqui que eu acho que são importantes que é o seguinte, eu não vou ler o nome da pessoa até para proteger a criança, mas são de pais e mães de crianças com diagnóstico de dislexia. E uma delas diz que quer uma resposta, o que eu faço com o filho que tem um laudo de dislexia e se não existe o que ele tem então? O que eu faço com ele agora? Posso passá-lo com você? Pode. Me dar um alívio no problema dele na escola? Eu entrego para ti e tu me devolve bem normal. Bom, eu acredito, aliás, eu acredito não, eu tenho certeza que todo pai, toda mãe fica aliviado quando descobre que o que o seu filho tem não é uma doença neurológica. Ou pelo menos de que há dúvida. porque é um peso muito grande na família uma criança com uma doença neurológica irreversível. Então, saber, olha, talvez não seja doença, talvez seja só uma expressão diferente de processos cognitivos, geralmente alivia. eu só estranho, eu só estranho, acho que é, talvez seja a pressa para escrever, dizer que me entrega e aí eu devolvo, os pais não entregam os filhos para os profissionais e nem os profissionais devolvem, muito menos devolvem normal. agora, eu queria só reforçar algo que eu comecei dizendo. Quando eu digo não existe evidência de que seja uma doença neurológica, eu não estou dizendo que não tem crianças, adolescentes e adultos que tem mais dificuldade para atender. Eu comecei dizendo isso. Agora, o trabalho com eles é um trabalho pedagógico, que, aliás, é o que é feito quando fazem o diagnóstico, rótulo. Então, para quê? Para que essa pessoa se torne doente, incorpore uma doença que é questionada dentro da própria medicina para fazer um trabalho que é pedagógico? Qual é a lógica disso? E qual é a lógica de pais, alguns pais e associações que ficam tão irracíveis quando a gente fala assim, olha, talvez não seja doença neurológica. Essas entidades não deveriam querer saber mais? Olha, espera aí, então vamos saber mais, talvez não seja doença? Que bom! Temos o que fazer sempre. Então, mas pode passar, depois eu passo, eu sou professora em regime de tempo integral na Unicamp e eu não tenho consultório particular, mas eu atendo na própria Unicamp com o maior prazer. Professora, nós estamos com o tempo muito curto. E o outro é um pai que pergunta quais são as possibilidades o que poderia fazer. Veja, quando alguém tem um problema de aprendizagem, o que eu espero que a educação faça é aquilo que ela deveria fazer com todo mundo, que é o trabalho pedagógico, é um trabalho de avaliar pedagogicamente o que essa criança já sabe, como é que, como são os processos cognitivos, como é que ela aprende, o que é que são as dificuldades e o que ela pode aprender agora com uma nova avaliação, outro. isso é o trabalho pedagógico. A proposição é essa, para todas as crianças tenham ou não problemas de saúde, porque o trabalho pedagógico não é um trabalho clínico, é um trabalho educacional que tem que ser feito na escola, numa escola de qualidade para todos. Obrigado. Obrigado. Olha, vieram muitas perguntas aqui, algumas já foram mais comente respondidas, como essa questão de não ter um outro tipo de visão na mesa, nós já combinamos, vamos fazer um debate, estamos dispostos a fazer, dessa vez, conjunto. Eu acho que foi muito importante o que aconteceu aqui, as informações que foram dadas, as colocações que foram dadas. as várias perguntas que eu tenho aqui, muitas delas estão ligadas às dificuldades nas escolas públicas, às dificuldades, cargo horário pequeno, salas cheias, professores sobrecarregados, preocupados com salário e assim vai. E, na verdade, tudo isso faz parte de um problema gravíssimo na cidade de São Paulo, no ensino público particularmente, em que boa parte dos estudantes chegam a escolas sem os pré-requisitos para a escolarização. Então, o que está acontecendo hoje, o que tem acontecido muito, é que as crianças vão para a escola e, como não conseguem sequer entender o que está acontecendo lá, muitas crianças não entendem nem porque tem uma pessoa lá na frente falando, que é um problema até cultural, não é? Tudo isso faz com que uma série de deficiências da educação passam a ser tratadas, por exemplo, com um projeto de lei. Então, o vereador faz um projeto de lei, um projeto de lei para poder ter um instrutor de alguma coisa na sala, projeto de lei para aluno fazer isso, projeto de lei para fazer diagnóstico disso, diagnóstico daquilo. Quer dizer, essa é uma confusão que está no ensino público, ensino de uma maneira geral, que a gente tem que resolver de alguma forma. Eu acho que essas informações foram muito importantes. Eu queria, por que eu falei isso? Porque existe o plano municipal de educação, que é uma lei que está sendo feita, é uma lei federal que exige que toda cidade faça seu plano municipal de educação com discussão da sociedade. E quem tem que tomar iniciativa deste projeto de lei é o executivo. E o executivo aqui em São Paulo já tomou, depois de muito tempo, está fazendo esse processo de discussão. Então, muitas das questões que se colocam podem estar nesta grande lei que é o plano municipal de educação. É um projeto de lei que será mandado para a Câmara e a Câmara vai votar. Hoje, o que está havendo são várias discussões, nas cidades sobre essa questão. Eu queria só encerrar e dizer que, olha, aprendi demais aqui com vocês, todos, foi muito bacana o que foi falado aqui. Agradecer ao vereador Juscelino, que na próxima vez vamos fazer junto mesmo, vamos fazer um debate junto. E dizer muito obrigado a todos. Foi gravado, não é, Bia? Foi gravado, passou ao vivo e foi gravado também. Então, isso aí vai poder ser disponibilizado para as várias pessoas que se interessam. Quer agradecer a vinda de pessoas de outras cidades que vieram aqui. Muitos vereadores, muitos secretários de educação, enfim, muito obrigado a todos e até a próxima. Aí a gente está aceitando os convites para outras cidades. Hã? Hã?